Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rezinha Tá Na Mão. E se você tem um cabelo muito ressecado, hoje eu vou montar um kit pra vocês que tem um fio mais grosso, que gosta daquelas nutrições mais pesadas, tá bom? Vamos lá pessoal, vou começar com os produtos nacionais e depois a gente vai pros importados, tá bom? Um shampoo que eu acho que vale super a pena pra você que tem um fio mais grosso, aquele fio que é difícil realmente controlar o frizz, que a nutrição, ela se faz necessária, gente, eu recomendo demais esse shampoo aqui da Avensis, tá bom? É o Tec Oils, ele tem 12 óleos extraordinários na composição, as vitaminas aqui também, ele é um shampoo sem sulfato, tá bom pessoal? Tem uma fragrânciazinha que eu acho bem comum, lembra muito shampoo de mercado, o cheiro não é tão interessante, mas o resultado é muito bacana, é aquele tipo de shampoo que hidrata muito o cabelo, deixa o cabelo bem selado e ele não é tão caro, tá bom? Ele acaba sendo caro comparado com outros shampoos nacionais, mas vale muito a pena experimentar, principalmente quem tem um cabelo crespo, cacheado ou um fio mais grosso, tá bom? Se o cabelo também for danificado por química, vai gostar muito dele, pois além de ser nutritivo, ele é nutre e reparador, tá bom pessoal? Ele é um shampoo peroladão que vale super a pena conhecer. Outro produtinho pessoal nacional que vale super a pena pra você, que tem o fio mais grosso, aquele fio realmente que tá muito ressecado, é a máscara da linha Densidade da Lula Cosmetics, eu tô sempre falando dela aqui, ela é uma máscara mais sólida mesmo, gente, aquele tipo de produto que não cai do pote de jeito nenhum, você pode balançar a sua vida toda. Eu tô gostando muito de utilizar ela, é aquele tipo de máscara, gente, você pode aplicar no couro cabeludo, você pode aplicar nos fios do, é assim, da raiz às pontas, é aquela nutrição que, pelo menos no meu cabelo, ela acaba sendo até bem pesada, tá bom? Ela tem um resultado também nutre e reparador, o cabelo realmente sai muito hidratado do banho, não dá pra eu abusar dessa máscara, não dá pra eu passar ela diariamente, pois acaba realmente pesando o cabelo. Então se você quer um produto de peso, vale a pena investir na máscara Densidade da Lula, então se o seu cabelo aguenta um peso maior, dá pra utilizar ela até diariamente, tá bom? Agora vamos para os produtos, pessoal, importados, tá bom? Vim trazer aqui pra vocês, ah sim, tem mais um produtinho nacional que eu queria trazer pra vocês, que é um Levin, tá bom? Trouxe um shampoo, uma máscara e agora um Levin. E desde Levin, pessoal, eu realmente quis trazer o Levin da linha Juba da Weed Care, esse produtinho aqui, apesar de ser indicado pra cabelos cacheados, né, todo mundo pode utilizar, gente, se o cabelo for cacheado, for crespo, for um cabelo liso, você vai gostar desse produto se seu cabelo for um cabelo muito sedento de nutrição. Esse é um dos Levin mais pesados que eu já usei na minha vida, ele é bem pesadão, ele parece um óleo mesmo. Vou mostrar pra vocês a textura, gente, apesar dele ter uma textura que parece mais líquida, tá? Ele não é aquele produto ultra grosso, tá? Mas quando você passa no cabelo, você sente a potência disso aqui, gente. É uma nutrição de tirar qualquer cabelo do ressecamento. Eu acho difícil o cabelo continuar ressecado depois de utilizar o Levin da linha Juba da Weed Care. Eu já desci alguns outros produtos da Weed Care, mas eu acho que realmente em matéria de Levin, pessoal, o Weed Care Arrasa é realmente um dos melhores Levin que a gente tem no mercado nacional pra quem tem um cabelo mais seco de verdade, tá bom? Lembrando também, gente, que as indicações do vídeo de hoje, na grande maioria vão funcionar somente pra aquelas pessoas que têm um cabelo muito seco. Se o cabelo for um cabelo mais ou menos seco, pode ser que seja demais pra você e acaba dando efeito rebote, tá bom? Mas eu vou dar uma indicação aqui de alguns produtos que são mais versáteis, inclusive você que não tem um cabelo tão seco assim vai gostar também, tá bom? Dando continuidade aqui, gente, eu queria falar pra vocês de um ou outro produto que é o tratamento da linha Própolis Green de Keraziz, pessoal. Depois que eu conheci esse produtinho aqui, eu até parei de utilizar com muita frequência aquele Jojo Capac Colo Therapy que eu tenho um condicionador daquela linha. Porque, gente, o resultado é muito parecido. É uma nutrição pesada, ele também é um pouquinho reparador e é aquele produto que embeleza muito o cabelo. Acho que só quem testa esse produto aqui sabe o que eu tô falando. Ele não é caro, ele entra em várias promoções, às vezes fica mais barato que seda, né, no mercado, porque realmente é um produto, gente, que vale muito a pena comprar. Ele rende muito, a durabilidade é incrível e o resultado do tratamento também é incrível. Então, se você não testou ainda a linha Própolis Verde de Keraziz, se você gosta de nutrição pesada, você tá perdendo a oportunidade, gente. É aquele produto de uso obrigatório pra quem tem cabelo ressecado, pois ele funciona muito pra esse tipo de cabelo, tá bom? E ele é vendido, pessoal, como se fosse realmente um condicionador, porque ele é um kitzinho, né, o shampoo e o condicionador. Tanto o shampoo e o condicionador são excelentes pra quem tem o cabelo mais sedento por nutrição, tá bom? Mas o condicionador dessa linha aqui, é esse produtinho, não vale a pena utilizar diariamente se o cabelo não for tão seco. Ele pode pesar se você utilizar todos os dias, tá bom? Outro produto que vale super a pena pra você que tem o cabelo muito seco, se você não quer mais ter o cabelo seco, esse aqui, gente, eu acho que tira qualquer cabelo do ressecamento. Eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês o condicionador da linha, mas eu não quero falar do condicionador da linha, não. Eu tô falando pra vocês da máscara da linha Argan Oil, tá? Eu não tenho a máscara aqui pra mostrar pra vocês, mas a máscara dessa linha, gente, é muito pesada na nutrição. É aquele tipo de produto que realmente consegue vencer qualquer cabelo do ressecamento. Então, se o cabelo estiver muito ressecado, vale a pena investir na máscara da linha Argan Oil de Keraziz. Ela é muito potente, talvez uma das máscaras mais potentes que eu já testei na minha vida, e é aquele tipo de produto que tira do ressecamento, gente. Ela consegue ser condicionante e ela consegue ser muito tratamentosa. Então, se você tá na dúvida, compra o condicionador da linha Argan Oil ou a máscara. Se você precisar escolher entre um ou outro, apesar de eu amar o condicionador, eu prefiro a máscara pra quem tem o cabelo mais ressecado, tá bom? Então, invista na máscara da linha Argan Oil de Keraziz, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, gente. Eu super assumo, assim, em matéria de peso, é o top 1 de nutrição que a gente tem no mercado, tá bom? Outro produtinho que é super pesado, pessoal, só que esse aqui é super caro, é o Joico Monster Recovery. Então, se você tiver a oportunidade de testar esse produto aqui, apesar dele ser super antigo, né? Aquele tipo de produto que a gente nem fala tanto mais na internet, pois não teve muito lançamento da marca, mas vale muito a pena. É uma manteiga capilar também, traz um peso interessante pro cabelo. Então, quando o cabelo tá muito ressecado, a Joico Monster Recovery também consegue tirar o cabelo do ressecamento com uma aplicação só, tá bom? Argan Oil da Keraziz também consegue esse efeito, tá? Extremamente ressecado, tá danificado. Argan Oil de Keraziz é uma máscara que funciona na primeira aplicação, e Joico Monster Recovery também consegue esse efeito já incrível na primeira aplicação, tá bom? E agora eu quero falar de um produtinho, gente, que é polêmico, tá certo? Que é a máscara da linha Alsoft da Redken. Muitos youtubers, muitos materiais aqui da internet colocam essa máscara na etapa de hidratação, diz que é uma máscara leve, que vai trazer maciez pro seu cabelo. Gente, a minha veio batizada então. A minha, ela é super rica no óleo de argã. Vocês conseguem perceber aqui o quanto ela brilha. Ela é bem sólida também. É aquele tipo de produto, gente, que um pouquinho, uma migalhinha desse produto no meu cabelo, já deixa ultra nutrido, tá? É aquele produto que realmente pesa no cabelo, não dá pra usar com frequência. Meu cabelo acaba pesando bastante com o poder do óleo de argã que tem aqui na Alsoft da Redken. Então, essa máscara aqui, gente, eu só indico pra você que tem um cabelo bem grosso, que tem um cabelo realmente bem ressecado, que aí você vai gostar. Agora, se o cabelo for fininho, a tendência é pesar, a tendência é não dar certo, tá bom? Pois ela é bem rica do óleo de argã e, como vocês sabem, o óleo de argã acaba sendo mais reconstrutor. E é engraçado, pessoal, que eu não vejo isso com a máscara Argan Oil da Keraziz. Que, como tem o título Argan Oil, a gente já imagina que ela vai ser reconstrutora. Não, eu sinto ela puramente nutritiva. E isso se dá, é claro, ao fato de que não ter só o óleo de argã na composição, e sim um blend de óleos na composição da máscara, tá bom? E agora, pessoal, eu vim trazer pra vocês dois produtos que são os mais versáteis dessa lista, que são, inclusive, os meus favoritos, tá bom? O primeiro deles é o Repair Ampoule de Keraziz. Essa máscara, pessoal, ela me dá um resultado nutritivo condicionante. Então, se o seu cabelo for que nem o meu, que pesa com facilidade, né, que apesar de ser ressecado, não dá pra utilizar nutrição pesada com frequência, você vai amar utilizar essa máscara uma vez, duas vezes por semana. Agora, se o seu cabelo for um cabelo danificado por química, dá pra utilizar isso aqui, gente, como um condicionador de uso diário. Porque, além de ser nutritiva, ela é muito condicionante. Ela dá muita maciez pro cabelo. É aquela máscara ultra embelezadora, tá? Então, ela trata muito bem o cabelo, embeleza muito. Comparando aqui, pessoal, ó, esses dois produtinhos aqui de Keraziz, qual a diferença? Lembrando que eu tô falando da máscara da linha Argan Oil e não do condicionador, tá bom? A máscara da linha Argan Oil é mais pesada do que a R.P. Ampoule, só que a R.P. Ampoule, ela consegue ser mais condicionante, tá bom? Então, se você quer uma nutrição ultra pesada em óleos, não só de óleo de Argan, mas de um blend de óleos, vai na máscara Argan Oil. Se você quer uma nutrição mais condicionante, vai na R.P. Ampoule. Então, vale a pena ter as duas pra ir intercalando e deixar o cabelo realmente ultra nutrido, tá bom? E por último, pessoal, eu vim trazer aqui pra vocês uma belezinha, que é a máscara da Rio, que ela pode também ser aplicada no couro cabeludo. É uma máscara antiqueda e nutritiva, ultra embelezadora. Se o seu cabelo for muito ressecado, use todos os dias. Se o seu cabelo não for tão ressecado assim, dá pra utilizar uma vez por semana, duas vezes por semana. Também, assim como a R.P. Ampoule, ultra condicionante, ultra hidratante com adicional, que você pode aplicar no couro cabeludo, dessa máscara aqui, e também prevenir a queda capilar tendo esse efeito de tratamento da raiz das pontas. Então, se eu fosse indicar pra vocês que tem um cabelo sedento por nutrição, algum produto, com certeza seria esse kitzinho aqui, pessoal. Não tem como um cabelo continuar ressecado com esses produtos. Quero saber se vocês já testaram algum desses e me contem aqui quais são os produtos de vocês favoritos pra tratar o cabelo quando ele tá sedento de nutrição. É isso, pessoal. E até o próximo vídeo. E aí